Estamos nas últimas semanas do outono e a partir de agora a tendência é a de que o clima fique um pouco mais seco com a umidade relativa do ar em baixa. E esse cenário pode favorecer o surgimento de alergias respiratórias. Por isso, desde já é preciso tomar alguns cuidados, principalmente com as crianças, para evitar esses problemas de saúde. Com o tempo seco, a umidade relativa do ar despenca e os alérgicos sofrem mais. Para esta médica pediatra, alergologista e especialista em imunidade, os cuidados com as crianças precisam ser redobrados durante outono e inverno. No inverno, a umidade do ar diminui, fazendo com que o tempo fique mais seco. Isso faz com que a gente irrite mais as vias aéreas. E essas crianças, ou até adultos, principalmente crianças e idosos, eles começam a ter mais sintomas respiratórios. Então, o ideal seria a gente umidificar bastante as vias aéreas, fazer mesmo aquela lavagem nasal com soro fisiológico. É uma coisa simples que a gente pode fazer no dia a dia. Como é soro fisiológico, ele não faz mal, ele vai só hidratar a mucosa nasal. Então, sentiu a necessidade, viu que as vias aéreas estão bem ressecadas, pode ir lá e pode fazer a lavagem com soro. Pode ser esse soro mesmo, comprado em farmácia, não precisa ser aqueles soros específicos. Pode ser esse soro fisiológico mesmo, que não é caro. A gente pode comprar na farmácia, normalmente, sem receita. Cortinas, cobertores de lã e vestuário que propciem acúmulo de ácaros devem ser evitados durante o clima seco. A higienização de casas, principalmente quartos, precisa ser feita com intervalos menores, recomenda a médica. É recomendado não usar cobertor, a gente vai usar só edredom, tirar cortina, tirar tapete, caixas de brinquedo, ursinhos de pelúcia que ficam no quarto, que ajudam a acumular pó. Isso faz com que você, melhorando esse ambiente, tirando tudo que agrega o pó, melhore os sintomas expiratórios e as crianças, até adultos, não tenham essas crises à noite. O uso de soro fisiológico para limpar as narinas é recomendado, mas deve-se evitar a automedicação e ter cuidado com a utilização indiscriminada de umidificadores de ar, alerta doutora Daniane. Nesse tempo seco, o umidificador é muito bom, ainda mais para esses pacientes que têm quadro de rinite, quadro de asma, que tende a piorar o quadro nesse inverno. Então, o umidificador é bom, mas normalmente você não pode usar o dia todo, o tempo todo. O recomendado é de 3 a 4 horas por dia, que é o essencial, porque mais que isso, ele predispõe à formação de mofo, de fungo no ambiente, isso faz com que prejudique e piore os sintomas expiratórios. E nunca deixar esse umidificador ligado a noite inteira. Às vezes o ideal, se for à noite, ligar ele umas 2, 3 horas antes de dormir, porque quando for dormir o ambiente já está mais umidificado e melhora os sintomas expiratórios noturnos. O soro fisiológico é importante, esse não tem problema, a gente pode sempre estar usando, mas mesmo assim, vendo que está fazendo o uso correto do soro fisiológico e mesmo se a criança não está melhorando esses sintomas expiratórios, então é ideal procurar o seu médico, o seu pediatra, o seu alergista, para poder estar investigando melhor e fazendo o tratamento adequado. E aqueles cuidados com alimentação correta e hidratação abundante devem ser mantidos? Sim, nesse tempo seco a gente tende a respirar mais, ter mais transpiração. Isso faz com que a gente desidrate. Então é importante a gente ingerir de 2 litros, mais ou menos, de água por dia para ajudar a hidratação e isso melhora o sistema imunológico, melhora o sistema respiratório e tudo mais.